E aí Da outra vez eu deixei a moto, deixei a moto bem ali Eu acho que tem uma entrada aqui também Que dá pra deixar a moto ali, bora olhar Que eu deixei a moto ali na frente da outra vez E aqui tá dizendo que você não pode ir ônibus Porque o Darlan, o guia falou que Tem tipo uma entrada pra cá também Que eu entendi, né Ele podia deixar as motos ali, não sei Ó, ali ó Tem entrada Agora eu não sei se pode deixar as motos aqui Ah, estacionamento, aí, ali Eu acho que você não pode ir ônibus mesmo Ó, estacionamento, né É Tá desenhado só um carro e uma Kombizinha, né Mas eu creio que pode moto Pronto, tem outro estacionamento aqui Que a escada é ali na frente Onde eu subi de pé e deixei a moto ali embaixo E aqui tem outro estacionamentozinho E se deixar aqui na sombra Pronto, desce aí Vou tentar de boinas Vamos lá dentro, bora ali ver quanto é Não é quarenta reais O Iderland disse que é quarenta Tá piscando, tá gravando Aí depois de um ano Tamo aqui no Museu da Natureza de novo A gente veio que abriu de 2022 Estamos em abril de 2023 Quase no mesmo período a gente veio Tamo aqui E minha bateria tá acabando Bora ver se tá tempo de filmar aí bacana Mas acho que dá Bora Bora visitar lá Glaucio Robson já foi ali na frente Bora lá visitar a parada de novo Show Bora Chegando aí de novo no Museu da Natureza Não vai já ficar claro Bora Olha aí Show Tudo escuro, mas agora vai clarear agora Mais uma vez aqui no Museu Mais uma vez aqui no Museu Show de bola Origem do Universo Origem do Universo Origem do Universo Show demais né Show demais né Aqui tá, falta umas coisas Olha lá Olha o globo aí, o globo Olha os fósseis aí ó Fósseis de trilobitas São abundantes no Piauí Principalmente nos arredores da cidade de Picos e Pimenteira Na cidade de Picos e Pimenteira A cidade de Picos e Pimenteira Oblui! 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 nessa né e lá e eu tô falando lá o museu da natureza visitado e aí eu desse nós decidimos por não visitar o dom americano vamos descansar tá bom chega aí lá acho que a 30 reais a entrada mas seria mais 60 reais para eu ir para graça eu já visitei lá não tem problema não pessoal não vai querer ir no visitar não quer então tá bom então a gente vai para o hotel descansar e pronto show de bola mas valeu demais você tá doido que nem diz o flávio de fã pelo mundo aí museu zói show de bola e vamos encarar esses dois quilômetros três aqui de estado de chão já já a pista tá ali na frente hoje aí fica mais de boa pegar 020 de novo e já já está em São Raimundo Nonato né trinta e tantos quilômetros aí 39 30 e pouco e aqui para direita para onde a gente foi para cerâmica e aqui para esquerda de onde veio ser de visitante vai passar o Raimundo Nonato né que vai pegar estrada exército onde a gente almoçou já 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 a gente tá lá em São Raimundo Nonato cuida e pronto saímos aí no asfaltozinho de novo estamos saindo aqui do povoado né que dá acesso ali o parque a estatua do Mocó o monumento do Mocó ficou ali para atrás e aí a 020 tá lá na frente a gente vai dobrar a direita daqui alguns quilômetros alguns minutos nós estaremos novamente no São Raimundo em São Raimundo Nonato descansando no hotel tomar um banho descansar um pouco agora que é 12h25 a gente chega por volta das três lá toma um banho descansa dorme um pouquinho mais tarde a gente come alguma coisa tá bom já de turistar né mais tarde a gente tá planejando comer só um lanche tomar uma cerveja trocar uma ideia e dormir para sair amanhã quero sair umas oito horas eu quero sair tentar dormir cedo hoje levantar um e seis ajeitar as coisas tomar café oito horas no máximo quero sair eu tô vendo aqui eu não vou voltar para o mesmo lugar que eu vim eu quero voltar ali pelas proximidades de Oeiras picos vou já estudar roteiro aí eu vejo direitinho mas eu não pretendo voltar pelo mesmo local aqui tá rodovia 020 né e a esquerda aqui vai para coronel José Dias e a direita aqui São Raimundo Nonato que é da onde a gente veio bora lá já já a gente chega caminhãozinho de madeira ali acho que é madeira ali na frente e olha lá solzinho aí pegou um pouquinho agora enquanto a gente tava ali no perímetro ali do parque tava até que tava agradável que foi sombra né mas agora tá quente aí chegando em São Raimundo Nonato aqui no centro ó lá já estamos no hotel pertinho pertinho vamo chegando vamo chegando vamo chegando vambora o hotel tá bem ali já a esquerda vambora cuida mas não tem mais ninguém no hotel daggone vamo chegando vamo chega vamo chegar vamo chegávamos a bateria nas últimas ainda deu ainda Tá quente, agora tá quente Quente, quente, quente Bora ali tomar um banho e descansar um pouco Tentar cochilar um pouquinho também Aí no hotel novamente, cabine de chegar Descansado, calorzinho deu Tava meio quente ir lá pra cá Tomar um banho agora, descansar Mais tarde a gente desce lá embaixo pra tomar uma cerveja Comer alguma coisa, fazer um lanche Acho que a gente ia fazer um lanche Então, Museu do Homem Americano, não vamos visitar 3 e 5, daria tempo, mas vamos descansar Amanhã tem estrada Amanhã tem quase 600 quilômetros pra eu fazer E o Robert vai pra Brasília É de 2 dias, ele vai fazer esse percurso de 2 dias É metade, metade O dele é 1.000 e tantos quilômetros É isso aí Bagunça aí Baguncinha de sempre Até pouca Bora lá, botar as coisas pra carregar Tomar um banho Dormir um pouquinho, que mais tarde A gente dá uma volta ali por fora de novo Bora, cuida Vamos embora O Robert Já foi ali na frente Ligar a motinha aqui O pessoal tá saindo aí O pessoal tá saindo aí já Tchau Tchau Tchau